Boas vindas estranhas, acredito que seja sua primeira vez no tiro Destrua os piratas e atire para marcar pontos, armas e munições ilimitadas É tudo de graça, ganhe fichas com base na sua pontuação para ter a chance de ganhar prêmios magníficos Tá, olha que da hora esse lugar, mano Uau, tem até uma comidinha Uh, filé com fritas, pizza, que delícia Ô, mercante tá com tudo, hein Caraca, olha só o que eles fizeram aqui, mano, que da hora Mercante Vamos ver qual é que é Tá, é assim Eles tiraram o laser, né Porque aqui é arma crua Horrível, 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 nossa mãe do céu Isso foi triste agora, hein O track não tá em dia pelo jeito, hein, manos Uh, primeira vez pegando rifle Ah, no barril não pega Eu não sei como é que é o zoom, mano, muito em cima da hora para descobrir agora Out, acabei de ver aqui Opa, vacilei A musiquinha, mano Bora fazer o C agora É pistola e rifle, os dois juntos Horrível Era melhor usar o rifle nesses dois aqui, né Beleza Ah, tem mais um lá Ah, não pegou no cara Tinha que me movimentar Oh, shit Não pegou no cara lá atrás Beleza Tempo bônus A música Meu Deus Nossa, isso aqui é muita coisa ao mesmo tempo, mano Horrível A música Uh, rank S É, isso aqui tá bem mais completo do que o original Tá bem legal Um aqui, outro aqui Botar três pratas Uma esferinha Ah, olha isso Troque os amuletos no menu Personalizar maleta Ah, que da hora